E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Oi, galera de cor, viu, minha gente? O ralo é o boi? Brincadeira, gente, eu vou tirar aqui esse chapéu. Por que, gente, esse chapéu aqui? A frente era pra ser essa, mas tá essa aqui, tem um menino chorando lá, tá, mulher? Vizinha, essa filha tá chorando, devem estar com fome. Por que eu estou aqui, né, de chapéu de cowboy? Como vocês devem saber, o Halloween está perto e eu não poderia deixar de trazer pra vocês outras fantasias babadeiras, sexys, que eu sei que vocês gostam. E a Fashion Nova me mandou algumas fantasias babadeiras que eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Um arraso. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir a vocês que querem ainda não vir aqui, se inscrevam no canal, deixem o like, valeu, meu, deixem o like. Para aí, gente, cancela. Me sigam no Instagram, Vieta Vários, valeu, boi. Eu vou mostrar pra vocês a primeira fantasia. A primeira fantasia, minha gente, é essa co-girl, por isso que eu tô aqui com esse chapéu. Ela é uma co-girl muito sexy e babadeira. E eu vou mostrar pra vocês o que vem nela. Lembrando que o chapéu não vem junto, tá? O chapéu você compra separadamente, mas o chapéu é muito baratinho. Então, o primeiro item que eu tô mostrando da fantasia co-girl é esse chapéu. Link vai estar aí na descrição e link do site também. Então, só entrar e arraso, minha gente, que lá tem desconto... De monte e olho. Não é nem onde é, o que é que eu dei? Vem a bandana, minha gente, pra você colocar aqui no pescoço da co-girl. E eu acho ela muito sexy e muito linda. Vocês vão ver, vocês estão vendo aí, né, do lado já. Ih, minha filha, um babado, né? Também vem esse shortinho, um babado, olha. Tem esses detalhes aqui, tá vendo? Super lindo de glitter, que é pra você andar bem queninha, né? Ai, isso é maior! Ih, eu amo, minha gente. Mas eu não me sinto muito confortável mostrando minha pré-seca. Mas se eu acho super lindo, eu usaria com um shortinho maior. Vem esse sutiã aqui também de couro, tá? E amarração, amarra aqui e amarra atrás. E é super lindo. O tamanho que eu pedi dessas peças são XS. Minhas medidas são 1,60m, 48 ou 50kg. E é sobre isso, minha gente. Veio também um negócio de colocar na mão. Ele coloca assim, tá vendo? E fica uma coisa muito sexy, como vocês viram aí, né? Eu também peguei uma meia calça que tem glitter pra usar com essa roupa pra não ficar tão pelada, né? Porque, assim, eu sei que no Brasil não tem muito Halloween, mas tem muita festa fantasia, né, minha gente? Então, vocês aproveitem. Aí tem festa fantasia que é nem uma rainha, minha filha poderosa. Que eu sei que você é uma grande gofosa. Também vem com esse cinto que vocês viram aí, ó. Que é o cinto. Você coloca o cinto, uma coisa bem, né? E coloca as pernas aqui. Uma coisa bem sexy mesmo. Uma coisa bem... Que eu amo, né? Pra usar com ela, com essa fantasia, eu peguei essa meia calça aqui. Ela é cheia de glitter. Então, ela é muito linda. E eu amei muito. O link dela também vai estar na descrição do site. Então, é só você entrar e arrasar. E pra usar com esse look todo, eu tenho uma bota que também é da Fashion Nova. Eu já mostrei no vídeo anterior. Caso você não assistiu o vídeo anterior, o link vai estar aí no comentário fixado. Então, é só ir lá e arrasar. Né? É só. Próxima fantasia. A próxima fantasia, minha gente, é da Bedrock Baby. Que eu acho que ele quer falar que é a Pedrita. Cadê esse, mulher? Meu cabelo, mulher, crescendo. Ou touro, sei lá o que foi. Eu vou mostrar a vocês agora o que vem nela. Primeiro, vem isso aqui. Não sei se tá dando pra ver, mas ele é um veludo. A coisa mais linda do mundo. E tão gostosa de vestir essa fantasia. Que ave maria, coisa linda. Coloca assim na mão, coisa mais linda. Como vocês vão ver aqui de lado, vem também, mas amores, o colar. Coisa mais linda do mundo. Eu achei super linda. As bolinhas são tipo de veludo também. E eu super amei. Achei um babado. Vem a sainha dela. De lado, ela é cortadinha. E ela é super linda. Mentira nenhuma. Essa foi uma das fantasias que eu mais gostei dela que eu recebi. Eu achei um babado, minha gente. Né, linda? Também vem a calcinha da saia, que é pra você vestir. Do conjuntinho, vem a calcinha. Gente, qual fantasia vem calcinha? Né, pra pessoa? E elas vêm, ó. Com proteção. Você já usa, né? Vocês já, né, minha filha? Você, ah, né? Pra casa. E por último, a blusinha dela, que é super linda. Eu achei essa fantasia linda. Quem nota, essa fantasia merece. E lembrando, minha gente. Comentem aí qual é a fantasia favorita de vocês que eu trouxe aqui pra vocês verem. Qual é a que vocês mais gostaram? Comentem aí embaixo qual é a fantasia que vocês mais gostaram. No final do vídeo, né? Porque ainda não mostrei todas. Calma. Me desculpem, meus amores, interrompeu o vídeo. Porém, eu tava editando o vídeo e eu notei que faltou duas fantasias. O que aconteceu, gente? Eu acho que eu coloquei pra gravar, mas não gravou. Isso é o mais provável de acontecer, já que sou eu, né? Que já que estamos falando de mim. Então, faltou a fantasia da Mulher Maravilha e do Leãozinho. Então, eu vou mostrar agora com mais detalhes, né? O que tem cada uma. Vou começar com a da Mulher Maravilha. E vou mostrar o que vem nela, tá? Vai passar o vestido? Porque eu, vestido, eu consegui gravar, tá? Então, vamos lá. Na da Mulher Maravilha, vem o Maiô. A coisa mais linda do mundo, como vocês podem estar vendo aí, minha gente. Olha só. E tem esse detalhezinho aqui, ó. Lado que é pra imitar a corda da verdade. De acessórios, vem isso que coloca na cabeça aqui. É muito lindo, tá, minha gente? E os braceletes. Que vocês já viram, né? Vocês estão vendo o vestido aí. Que eu achei super lindo em mim. Achei um babado. E também vem a capa dela, tá, minha gente? Que não é longa, mas é uma capa super linda, tá? Acho que ela é de cetim. Uma fantasia maravilhosa. Vocês podem estar vendo aí. Link dela vai estar na descrição. E eu achei um babado. Vamos agora pra do leão. A do leão também é o Maiô, tal. E ele tem esses detalhes aqui do lado. E aqui em cima também. Como vocês podem estar vendo aí no vídeo, passando do lado. Tem essas alcinhas, a coisa mais linda do mundo. Na parte de trás, tem o rabinho também. Esse rabinho é a coisa mais linda do mundo. De acessórios, vem as duas luvas. Que tem um detalhezinho aqui, ó. Pra falar que é a patinha. Gente, olha que fofo, meu Deus. O tecido também dessa roupa é muito maravilhoso. É um beluso. Vem esse chokers vermelho. E vem essa tiarinha aqui. É muito, muito, muito perfeita. Eu super amei esse lookinho. Então vamos voltar pro vídeo normal agora. E por último, meus amores. E também uma das minhas favoritas. A do Chucky. O boneco assassino. Só que feminino e super sexy, né? E o que mais me impressionou nessa fantasia é que ela vem com uma peruca, minha gente, do Chucky. Uma peruquinha vermelha. Super linda. Que eu super amei. Eu não combinei muito, mas eu amei. Vocês vão estar vendo aí vestindo, meus netos, usando ela completa. Essa peruca é muito boa. Ela é muito gostosa, sabe? Os cabelos dela são bem, ó... Bem soltinhos, hein? O primeiro item é essa peruca. E lá tem várias outras fantasias. Babadeiras que vocês podem estar olhando, colhendo. Lá tem várias. Tem umas roxas que tem umas perucas. Tem uns coloranges. Tem cada coisa linda. Vamos lá ver. Você não tem nenhum. Lá a internet na descrição. Aí vocês... Arrasa aqui. Vocês vão na aba fantasias, tá? Vai ter tudo lá. Halone chegando. Então arrasa aqui. Fecha de fantasia. Vai chegar aí. De acessório também que super me surpreendeu. Tem a faca. É de mentira, tá? YouTube. É de mentira. A faca é falsa. Vem essa faquinha aqui de brinquedo. Super... Você releve, gente. Sabe? Vou parar de mostrar aqui porque senão, né? E também tem uma coisa que eu super amei. Olha essas meionas. Parece um meião. Ela é super gigante. E o material dessa meia é surpreendente. É muito grosso. É muito gostoso, sabe? Eu amei. Super amei. Essa fantasia é uma das minhas favoritas, né? Porque, sei lá, achei super linda, minha gente. Lindíssima. Então vem essa meia aqui arrasadora. Vem essa blusinha aqui também. O que eu acho? Eu não acho não. Tenho certeza. Algumas dessas peças aqui dessas fantasia dá pra você usar no dia a dia. Por exemplo, essa blusinha aqui eu vou super usar no dia a dia. É só colocar um topzinho por baixo, sabe? Eu achei ela super linda. Claro que eu vou usar. A ela você usa por baixo do macacãozinho dele. E o macacão dele, né? Aqui tá escrito Wanna Play. Tá escrito Wanna Play, né, minha gente? Eu acho que é Wanna Play. Se eu tiver errado do Mecovision. É um bórezinho também, gente, ó. Ele sai aqui, ó. Tá vendo? O material dessas fantasias são perfeitos, tá? Sem erro, não tem erro. São fantasias super, 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 super completas. E é um babado, né, minha gente? Comentem aí qual das fantasias você mais gostou. Jamile, qual fantasia você mais gostou? Eu gostei do Chucky e da Pedrita. Jamile tá falando que gostou mais do Chucky e da Pedrita. Eu amei o Chucky. Gostei, amei muito a Pedrita. E a minha favorita de todas, que é a Co-Girl. Eu gostei do tanto, Léozinho. Enfim, minha gente, esse foi o vídeo. Link de tudo vai estar na descrição. Não se esqueça de me seguir no Instagram, porque vai ter foto postada com essas fantasias lá. E outros looks também da Fashion Nova. Então é isso, meus amores. Eu te amo. Jesus também te ama. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o seu like, viu? Porque me ajuda muito. Então é isso. Um beijo muito a vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!